O bagulho... foda, mano. Sério. Oh! Counter-Strike 2, E essa gameplay no overpass? Tá meio durona. Pinou um pouco. Continuou pinando com a USP. Mano do céu! Não, 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 não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cochão337. Rian aqui. Galera, quem lembra daquele vídeo que eu postei há um mês aqui no canal reagindo a uns vídeos de um gringo e fazia umas paradinhas meio bizarras no CS. Ele, por exemplo, colocava os CTs chegando no mapa do overpass de helicóptero, pousando, saindo do helicóptero. E assim que ele saiu, a partida meio que começava. Então, pô, eu particularmente achei genial. Fora que nessa cena o mapa do overpass estava chovendo, ou seja, estava tudo muito realista. E falando em realismo, pra mim, o grande destaque desse primeiro vídeo foi aquela explosão do bomb site A da Dust, que, mano, eu teorizei. E aquela cena talvez fosse um spoiler de como será o CS3. CS3... Não é loucura pensar, tá? Porque vamos fazer um cálculo. CS1.6 foi lançado em 2003. Em 2012, ou seja, nove anos depois, o CSGO. Agora, em 2023, o CS2. Ou seja, muito provavelmente, em 2033, 2032, 2034, talvez, CS3 deve ser lançado. Ou então, se não for CS3, porque tem uma teoria que a Valve não lança jogos com o número 3 ali. Enfim, o nome. Se não for CS3, algum outro CS com outro nome, né? Que nem foi o CSGO, o Global Offensive. Fato é que os vídeos que esse cara produz, na minha opinião, são muito próximos do que possivelmente será o CS3. E, ó, ele postou novos vídeos. Na verdade, ele não postou. Ele fez novos vídeos. Me enviou com antecedência. Esses vídeos não saíram nem no canal dele. Porque eu vou mostrar aqui pra vocês. E, ó, tem muita coisa bizarra. Uma nova animação pra monotove, uma nova arma, um novo conceito de skins, que, na real, não são skins. São pets em skins. É muita coisa, rapaziada. Vamos logo assistir. Só antes, rapidinho. Eu sei, né, que amanhã é Natal. E pra comemorar, vocês poderão pegar no meu palco. Esse adesivo do Fallen de 2015 é do primeiro major que ele disputou pela LG, né? Pela Luminosity. Infelizmente, eu não posso dar presente pra todo mundo. Mas, pelo menos, pra um de vocês eu vou dar. O preço do adesivo é de R$184. E aí, o que vocês têm que fazer pra ganhar o adesivo? Comentar o trecho de link aí embaixo. Só. Porém, o YouTube não permite que você comente links. Então, vamos burlar o sistema de maneira muito simples. Vai abrir a sua Steam. Tem aqui no seu nick, ó. Inventário. Propostas de troca. Quem pode me enviar propostas de troca. É que no seu trade link você vai copiar tudo que tá pra frente do primeiro sinal de igual. Ou seja... Copia isso daí, cara. Copiou, cola nos comentários. Eu vou escolher o ganho aleatório e mandar a trade. Mandar o adesivo do Fallen. E pra outros eu vou escolher outras esquizinhas simples. Mas, mano, é de coração. É pra deixar o Natal de vocês mais alegre. E, pô, eu queria pedir também um negocinho pra vocês deixarem eu um pouco mais alegre. Eu tenho muitos haters. Vocês sabem. Só que ter hater, fica aí a dica. É sinal que você tá no caminho certo. Ô, Dog, mas os comentários dos haters não te afetam nem um pouquinho? Não. Porque vamos pensar no seguinte. Eu faço vídeo de CS. E o rei dessa comunidade de CS, que é o Fallen, um cara que todo mundo gosta e respeita, o Fallen já assistiu os meus vídeos e, mano, sempre elogiou. Sempre falou muito bem. Gosto bastante das edições. Seus vídeos são bacanas. As transições. O jeito que você vai comentando, né? Criando narrativa. Então, se o Fallen elogia e admiro o meu trampo, pra que eu vou escutar os haters? Se mais de um milhão de pessoas clicaram no botão de se inscrever no meu canal porque gostaram de algum vídeo que eu fiz, pra que eu vou ligar pros haters? E, né, também agora, o pai tá chato, porque se a HLTV me indicou como possivelmente o melhor criador de conteúdo do CS do mundo, ô, a HLTV, cara. Se a HLTV me colocou nessa lista, pra que eu vou ligar pra hater, mano? Só que o seguinte. Esses fios aqui, ó. Tão vendo? Tratileiras serão instaladas aqui. Já era pra tecido. Aqui a marcenaria tá atrasando. Se eu pegar aquele troféu de melhor criador de conteúdo do CS do mundo e trazer pra cá, mano... Eu vi hater dizendo coisa que não deve no Twitter. KW. Não brinca com isso, mano. Pelo amor de Deus. Mas se eu ganhar, você vai mamar. Só pode votar, rapaziada, quem já tinha conta na HLTV antes desse prêmio ser anunciado. Então, você que tem conta na HLTV, por favor, vota em mim. Porque já que não é todo mundo que pode votar, porque nem todo mundo tinha conta, quem já possui a conta tem um voto muito poderoso. Eu vou pedir gentilmente pra votarem em mim. Tem muito nome grande lá na gringa, mas eu acho que a gente consegue. Vote no cachorro 1337, por favor. Então, votem ninguém pra vereador. Ninguém sou eu, viu? Tô com uma foto muito zoada lá, porque a HLTV pegou a foto do meu Twitter. Nem pra pegar a foto do canal. Mas não tem problema. Votem no churrasco 1337. Começar a reagir aqui aos vídeos do Saturno. E ó... Pelozinho de compra. HE Smoke Molotov. Mano do céu. Cara... Não é possível isso. Cara... Mano, são muitos detalhes. Muitos. Vamos ver com calma aqui. Vamos ver com calma. Pelo de compra. Todo mundo na base. O segundo round da partida. Cara... Começar pelo realismo dessa iluminação. Tem um ligue no sol batendo no braço do cara. Da textura da pele do boneco, mano. Dá pra ver ali a textura. A luz batendo na luva, que é uma Amphibious. E ele preparando uma Molotov, cara. Ele prepara a Molotov. Óbvio que durante o round, sempre que ele sacasse a Molotov, essa animação não poderia acontecer. Mas, pô... Nada custa pra Valve. Fazer uma animaçãozinha dessa quando você compra uma Molotov e puxa no freeze time, por exemplo. E é isso que acontece, ó. Ele pega o pano e vai enfiando com o dedo ali. Eu tenho sexo! Na garrafa. Depois ele gira e... Não é possível um negócio desse, mano. Olha o fundo do mapa. Mano. Cara, isso me pegou de uma maneira que eu não esperava. Celo. Falamos da luva Amphibious dele, mas deu um ligue aqui no mapa da Inferno, nessa vicezinha, com um conceito de skin também meio futurista que ainda não existe no jogo. Nossa, olha o efeito de quando você atira, rapaz. Não, calma aí. Muita coisa pra analisar. Começando pela vice, né? Que qualidade. Que qualidade de luva. Conceito de skin que brilha, né? Conceito de skin que tem um LED. Literalmente um LED. Esse tipo de coisa não existe ainda no jogo. É algo bem futurista. É... Mas nada impossível. A gente já tem skin holográfica, por exemplo, né? Skin que muda a cor de acordo com a posição que a luz bate. Temos já algumas skins com um efeito 3D na pintura. Então, pô, uma skin com um LEDzinho, nada impede. Essa animação de Glock eu acho muito louca também, cara. Nossa, esse soquinho no final aqui na traseira, ó. As animações hoje do CS2 elas são muito antigas. Eu acho que a volta poderia, né? Mudar ali a animação de todas as armas, tanto de saque quanto de inspecionar, recarregar. Eu acho que isso seria legal. E aí, quando ele atira tem um efeito ultra realista. Acho que é de calor, né? É uma borradinha ali onde está saindo a bala, muito provavelmente por conta do calor. Enfim, e aí ele, mano, recarrega, né? Faz um movimento estranho na Glock. Mas também é muito louco, velho. Que legal, cara. Que legal, mano. Ainda falando de skins, todo mundo sabe, né? Que a Kukri Knife está chegando no jogo. Na real, ela já chegou. Você já consegue pegar, inclusive, apenas utilizando comandos. Porém, a Kukri Knife veio um pouco diferente do que era, por exemplo, no Point Blank. No PB, o personagem segura a Kukri Knife de maneira que a ponta da faca fica pra cima. Não, você é burro, cara. E no CS, pelo menos por enquanto, o personagem está segurando como se segura qualquer outra faca, né? Como, por exemplo, a M9, a Classic. O Saturno corrigiu isso, rapaziada. Dê um ligue. Segurando a Kukri Knife em pé, chamando pra chincha o inimigo. Não, essa cena aí não pode deixar, não, pô. Não, 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 não. Não, aí não. Essa seria a maneira correta de segurar a Kukri Knife, né? Pelo menos de acordo com o Point Blank. Mano, galera, falando em Point Blank, aquela mina que jogava Point Blank pra caramba, que acho que já foi top 1 nacional. Mano, Aline, Aline, alguma coisa... Aline Faria. Onde que está essa mina hoje em dia? Nunca mais ouvi falar. Não sei. Mas e aí, mano? Será que ficaria legal uma Kukri Knife, né? Uma faca no CS, sei lá qual for, sendo segurada em pé? Tá ligado? Eu acho que isso não vai acontecer, porque a Classic Knife, no CS antigo, né? No CS 1.6, por exemplo, ela também era segurada em pé. Quando chegou pro CS GO, veio diferente. Então, não sei se a Valve faria isso. Mas assim, esse saque da Kukri, esse sim a Valve pode trazer, porque atualmente está usando a mesma animação de saque, inspeção e ataque da M9. E aí não, né, Valve? A graça de uma faca é a animação. Trazer uma nova faca com uma animação antiga, pra mim não faz muito sentido. É verdade. Mas e aí, o que vocês acham? Eu gostei, mano. Esse vídeo aqui, o que que é? Mano, é treta, hein? É treta na Overpass? É, me parece Overpass. Olha, desce ali, vai pro céu. Pegou o agente number K... Isso tá parecendo ser algo de outro jogo. E aí, recriou pro Counter Strike 2. Pelo menos, me parece. A gente já imaginou uma operação no CS2? Talvez a primeira operação? O próprio CS2, hein? Não precisa nem ser CS3. e a Overpass mesmo, ó. Já pensou nesses takes de início da missão? Essas cinematics, mano. nos estão moviendo pra afuera. Algo está cruzando o Atlântico. Há um barco entregando algo. Bagulho... Foda, mano. Força, compa! Certo. Counter Strike 2 Easter Mode. Ah, eu tô vivendo um sonho, papai. Não é possível, eu tô vivendo um sonho. Não tem como. Tem que riscar ali o final, né? Na verdade, é Counter Strike 3. Pelo menos os gráficos são de um próximo Counter Strike. E essa gameplay está meio durona. Pinou um pouco. Continuou pinando com a USP. Mano do céu! Não, 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 não. O Valve. Valve. De coração, Valve. Não faça isso porque eu acho que passaria um pouco do limite. A não ser que pra comprar uma parada dessa, né, no competitivo, você tenha que gastar 10 mil dólares. Né, se a Alpia 5, isso tem que ser 10 mil dólares no competitivo. Se não for pra colocar por 10 mil dólares no competitivo, não coloca. Não coloca, Valve. Jamais. Na vida. Nem no CS3, 4, nunca. Esse clipe é incrível, mano. Tá meio duro, né? Você vê que não é, obviamente, Counter Strike 2, mas tá muito realista. E o efeito da explosão é exatamente igual ao do vídeo passado lá da explosão do Bombsite A. Mano, o cara puxou um RPG, mano. É inacreditável, isso. É inacreditável, isso. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo sobre um novo conceito de skins? Na real, seriam pets. Pensem em você poder comprar um companheiro pra ficar rodeando ali nas suas armas durante o competitivo. Uma largatiche. Pode ser um besourinho também. Pode ser outro animal também, uma baratinha, um besourinho, uma centopeia. Mas é que aqui, no caso, o cara fez um largatinho. Então, mano, tá numa pautra realista com uma pautra realista e tem... Ó, deu até mosquinha pra ele comer. Ele rodeia a arma. Não, esse é muito louco, de verdade. Isso é muito louco. Será que seria muito fora da realidade do Counter Strike? Não sei, velho. Acho que se pá, não. Tá ligado? Ele é só um largatinho, né? Que quando você atira, ele fica ali no... Aprovaria. É, mano, aprovaria. E pra quem gosta de basquete, não é o meu caso, né? Eu gosto de futebol. Gol do City. Mano, mas pra quem gosta de basquete... Tem esse vídeo aqui também, ó, dos Terres. Enquanto a partida não começa, né? Ou então, talvez... Ah, não. Talvez... Talvez após ganharem a partida, dominaram o bombe, eliminaram todos os CTs e ficaram de resenha ali na Mirage, né? Dominaram a Mirage. Sim, tudo bem. Cara, que loucura, mano. Esse daqui é o perfil do Saturno no Twitter. Eu já sigo ele. Ele posta lá as coisas e não posta no YouTube. No YouTube, quem posta sou eu. Ele sempre disponibiliza isso pra gente. Enfim, é isso, rapaziada. Se inscrevam no canal, votem em mim pra eu ganhar aquele troféuzinho de Creator of the Year. Mano, nunca imaginei que isso seria possível. Só pra vocês terem noção, é a mesma HLTV, por exemplo, que premiou o Coldzera em 2016 e 2017, respectivamente, como o melhor jogador de CSGO do mundo. Agora eu posso ser premiado por eles como o melhor criador de CS do mundo. E, pô... Você é louco, mano. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, cachorro 337. Fá- Lô... 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 Obrigado.